Recado do Otelo Aspecto, tudo que é exame, filho. Tudo que é exame, qualquer concurso, então. Concurso você fica suando o tempo todo, assim, ó. Sua mão. Não é não, Felipe Ribeiro? Fala aí. A mão do... A mão do cabra fica suando, assim, rapaz. É tudo... É o psicológico, é o psicológico. É. Próxima! Ó! Próxima, não! Foi mal. Foi mal. Foi mal. Próxima foi mal. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo programa do Balanço Geral. Que Deus continue abençoando você e sua equipe. Um abraço para o pessoal do bairro São Raimundo, que estão ligados em você. Lougas Dias e Laura Dias. Parece comigo esse moço? Parece com aquele avatarzinho que o menino fez aí com o apresentador do BG de BH, do Sul de Minas, do Nicol Médio. Parece, não parece? É. O avatar não parece muito comigo, não, mas o rapaz aqui parece. Parece com o avatar. Valeu, Lougas! Tamo junto! Amanhã tem mais, ele disse. Eita, nós! Amanhã tem mais.